Oi, menina! Oi, menina! Tudo bom com vocês, gente? Estou aqui de bolsa porque eu vou sair. Gente, hoje eu vou lá em Piaú, na cidade vizinha aqui com manhã. E eu vou estar indo fazer umas comprinhas. Gente, eu vou na cidade vizinha aqui em Piaú com manhã e eu vou estar indo fazer umas comprinhas de roupa pra mim que eu tô precisando muito. E ela vai comigo, né? Porque eu vou comprar o presente dela atrasado do dia das mães, gente. Isso mesmo. Ela falou pra mim que queria um faqueiro Tramontina, mas agora ela mudou de ideia. Ela falou que não precisa de faca, de garfo, de colher, que ela tem muita na gafeta dela. Então que ela só queria mesmo por querer, sabe? Mas que não tem precisão, então ela não vai querer mais. Aí a gente vai escolher uma outra coisa lá, eu falo pra vocês o que a gente vai escolher, tá bom? Então acompanha a gente nesse vlog, né? Só vai eu e manhã mesmo. Então bora lá. Gente, eu tô aqui na casa de manhã. Amanhã tava se arrumando, ó, vestindo a roupa. Pô, ela tá aqui. Dá oi, filha, pro canal. Ficou tudo com saudade da senhora. Oi, gente, tudo bem? Eu fico alegre, né? Saber que vocês estão com saudade de mim, né? Mas é que não chegou ainda. Mas logo, logo ele vai chegar, viu? Eles querem que toda vez que eu gravo eu venha aqui mostrar pra vocês. Toda vez que eu for gravar eu não venho pra mostrar pra ele voltar, né? Que não tem nem graça isso. Às vezes eu tô interessa gravando uma receita, uma comida, então eu não venho aqui só mostrar pra ela. Mas sempre que dá eu mostro, né? Então, gente, a gente tá indo pro ponto pegar o carro, né? Porque o carro, a gente tem que esperar no ponto aqui na frente. Então a gente vai andando até lá na manhã. Quando chegar lá que a gente sempre fica esperando o carro passar, é o ônibus na Tô Pique. É, com certeza. Que a gente vai. Bom, gente, eu acabei de chegar aqui no carro. O carro vai sair já, tá bom? Quando chegar lá em Peogra, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente. A gente tá andando aqui procurando lojas de roupas pra entrar e olhar, né? O Expressos pra pesquisar onde vale a pena mais comprar, né? Gente, eu cheguei aqui na loja 10, ó. Nunca vim aqui comprar roupa, mas é muito de caro. Então eu vou entrar aqui pra ver se tem roupas legais aqui nessa loja, né? E barata, claro, né, gente? Quem não gosta de promoção. Então eu vou entrar aqui e mostrar pra vocês o que eu vou escolher, tá bom? Gente, amanhã já se afeiçoou a uma sandália aqui. Mostra aí, amanhã, a sandália. Ela vai comprar pra ela. Ela é bem massinha, ela disse, né? E tá 20 reais, super barata. Olha só. Bonitinha, por 20 reais. Vale a pena mesmo. 20 reais, eu vou comprar. E eu peguei esse choche aqui pra andar de moto, ó. Ficou super legal pra mim. Em casa eu mostro direito pra vocês. Peguei o choche aqui, ó. Tem várias cores, tem colorido, mas eu prefiro, né? De uma cor só. Tem bastante roupa barata aqui de 10 reais, de 20. Ó. Tem muita coisa aqui, gente. Vou dar uma olhadinha aqui. A gente tem esses modelos de vestidinho também aqui, ó. São 15 reais, tá vendo? Pra vestido de casa. São bons, né? Só que eu queria um que tivesse a cor única. Não assim, estampado, né? Mas é bem difícil achar a cor única. Calça leg, né? Blusas, ó. Tem bastante coisa. Veste aí pra eu ir pra cima. Você dá leva, filha. Aproveita. Então, gente. Eu peguei aqui três vestidos estampados pra vestida de casa, ó. No dia a dia. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês direito. Peguei esse. Esse azulzinho e esse vermelho, tá bom? Olha, gente. A mãe tá querendo levar esse aí, ó. Vira a frente aí, mãe. Ficou bom pra senhora aí? Pra vestida de casa? Gente, aqui não tem provador. Por isso que a gente veste assim, tá bom? Gente, a mãe já tá pagando a parte dela ali, ó. Depois é eu. E depois a gente já vai ir garimpar em outra loja, né? R$90,00, R$90,00 o novo. Total da compra de mãe, a gente deu R$90,00. Gente, eu comprei um short pra Fabinho e um pra Dereck. Uma blusa pra Fabinho e uma blusa pra Dereck. Que eu achei bem bonitinho. Lá eu mostro pra vocês. Gente, o total da minha deu R$110,00, ó. Tá vendo? Bastante coisa, né? Por R$110,00, tá ótimo. Então é isso, gente, ó. Vou sair já com uma compra, né? Aí vamos pra outras lojas agora. Procurar umas roupinhas melhor, assim, pra ir pra igreja. Gostou, filha, de conhecer a loja 10? O lojão 10? Gente, agora eu tô em outra loja, ó. Já enchi a cestinha aqui pra me experimentar, né? Pra ver se vai ficar legal ou não. Pra ver se leva ou não. Tem bastante coisa aqui também. Essa loja aqui chama Joel e Modos e ela não é de R$10,00, tá bom? É preços comuns mesmo. Gente, essa loja tá grande. Manhã tá ali, ó, cansada. Sentou pra descansar, tá bom? Vou continuar olhando aqui e depois eu filmo mais pra vocês. Agora, gente, eu vou experimentar todas as peças pra ver se vai ficar legal. O que ficar eu levo. O que não ficar, infelizmente, né? Fazer o quê? Vamos ver se alguma coisa me serve, né, gente? Então bora lá, ó, no provador aqui. Gente, vixi essa blusa aqui, ó. Eu achei que ela ficou bonita pra mim. Eu gostei dela. Porém, não achei nem uma saia pra combinar com ela aqui e que desse pra usar com ela. Então não sei se eu levar com o que que eu vou usar, né? Bom, gente, nessa loja aqui eu só consegui comprar dois sutiãs, porque nada que eu peguei pra experimentar deu pra mim. Gente, olha só, quando eu cheguei aqui na loja da Melissa, tô olhando aqui as Melissa, né? Eu tava olhando na internet que eu tô louca por essa Melissa aqui, ó. Mas, na internet, demora pra chegar e eu tô ansiosa. Aí eu passei aqui na loja pra dar uma apressadinha, né? Tô saindo 160 vistas. Se tiver o meu número, eu vou levar. E eu, não sei se eu pego a preta... Então, gente, infelizmente não tem o meu número. Eu vou ter que ficar sem comprar. Mas, assim, eu acho que eu vou pedir na internet, né? Mesmo que demore um pouco pra chegar, mas chega, né? Não tem minha numeração. Tem ali só a numeração mais alta, já acabou. Gente, a gente tava olhando aqui modelos de garrafa pra ver se a gente achava as garrafas de inox que a mãe queria. Mas não tem aqui, ó. É a loja que mais vende garrafas. É aqui, não tem. Então, tem essa aqui, ó. Mas se ela quer, ela já aperta igual a minha. Então a gente vai deixar pra comprar na internet. É, Fê, embora que a gente não achou. Gente, eu tô aqui na loja de bolsas. Eu entrei só pra olhar, mas acabei pegando uma bolsa. Quando chegar em casa, eu mostro ela pra vocês. Mas, ó, tem bastante bolsa bonita. Voltei em umas lojas aqui que eu não passei. Eu peguei minhas quatro vestidas pra experimentar. Vamos ver se dá agora esse daqui, né? Se não der, Fê, eu desisto. Se não der, Fê, eu desisto. Gente, mais uma vez eu parei pra comer o acarajé. Toda vez que eu venho aqui, tem que comer esse acarajé. Prefiro comer o acarajé do que almoçar, Fê. Porque eu amo demais o acarajé. E tô aqui, ó. Mesmo ponto que eu ganho sempre, tá vendo? Gente, olha aí o acarajé. Eu vou começar a comer agora. Tá lindo, ó. Camarão. Estamos indo pro ponto, gente. Pegar o carro pra ir embora agora. Meus amores, acabei de chegar aqui em casa agora, gente. Já é cinco e meia. E eu comprei mais essas coisinhas aqui. Daqui a pouco eu mostro tudo pra vocês. E é isso aí, gente. Tá bom? Daqui a pouco eu filmo pra vocês. Deixa eu descansar um pouquinho, porque eu tô super cansada. Eu passei lá na loja, nas americanas, que abriu lá em Piauú, que é nova lá. E tava vendendo esses bombons que eu amo. Tava de R$7,00 na promoção. Então eu aproveitei e comprei, ó. Tanto da Nestlé, quanto da garota, tava de R$7,00, gente. Então eu comprei logo duas caixas, um de cada, né? Esse biscoito da Mabel aqui de coco, que os meninos adoram com café, ó. De coco, tava R$3,79, também comprei, tava barato. Essa pinca de banana-terra, gente, eu comprei lá, que tava R$8,00. Essas duas pincas menores aqui, foi R$12,00. Cada uma foi R$6,00, tá? Essa aqui é menor, você pode ver, né? Meus amores, como aqui tá um pouco escuro pra gravar agora de noite, gente. Eu vou guardar a sacola de roupa aqui. Amanhã eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Gente, continuando o vlog pra vocês. Ontem eu não gravei, gente. Mostrando as compras todas, porque escureceu, né, gente? Então, ficou super escuro aqui o quarto, não dava pra gravar, não. Esse quarto já é um pouco escuro, né? Imagina, de noite, né, gente? Então agora eu vou estar mostrando tudo o que eu comprei pra vocês. Algumas coisas eu vou estar experimentando no corpo pra vocês verem, né? E é isso, bora maternir esse vlog. Então, meus amores, eu vou começar mostrando aqui as peças que eu não preciso experimentar pra vocês verem, né? Que são peças íntimas que eu comprei, gente, tá? Eu tava precisando bastante já de sutiã, né? E eu amei esse sutiã vermelhinho aqui, ó, com a rendinha. Olha só, tem uma rendinha aqui, tá vendo? Então, é um sutiã de 15 reais, eu achei barato, gente. Super ficou legal no meu corpo lá, eu experimentei, né, claro. Então, eu peguei, ó, dois com esse aqui, né? Três. Esse aqui já é outro modelo, foi 13,99 esse. Não tem renda esse, esse é simples, ó. Peguei quatro, tá vendo? Ó, esse aqui é um outro modelo, foi 30. Esse aqui é mais caro porque é reforçado. Esse aqui, gente, foi 31,99, mas o sutiã reforçado, ó, lá em São Paulo, quando tava lá, eu mostrei pra vocês no vlog, comprei um desse aqui, ó, que é a alcinha reforçada. E foi 60 reais, né, em São Paulo, aqui tá mais barato, né? Mas também a marca é outra. E aqui peguei algumas também calcinhas, né? Calcinha eu não tava precisando, porém eu amo comprar calcinha, não sei vocês, meninas, mas eu amo comprar calcinha. Se eu pudesse, toda vez que eu ia ir na loja, eu ia trazer um monte de calcinha. Então, eu comprei esse aqui, ó. Foi duas por 20 reais. Ó, né? Essa cor eu amei, não tenho uma dessa cor ainda. E aqui mais duas por 20. O que eu comprei pros meninos? Gente, pros meninos eu não comprei muita coisa porque os meninos não tão precisando assim como eu. Eu tô precisando mais nesse momento, então eu preferi comprar pra mim. Aí no próximo mês eu compro mais alguma coisa pros meninos. Eu comprei esse short aqui lindo, por sinal, pra Derek. Ó, eu achei lindo esse short, hein? Tá vendo? Eu paguei 10 reais nesse short, acredita? Naquela loja que eu mostrei pra vocês, loja um 10. E essa blusa também eu paguei 10. Ó, que linda. Super bom o material, ó. Vai ficar lindo nele. E pra Fabinho, eu achei esse short também de 10, que também achei super bonito, ó. É simples, mas é bonito, né? Tem aqui um desenho aqui. Com essa blusa que também super combinou os dois, né? Tem um detalhe vermelho na blusa aqui. Olha só. Então ficou super lindo, eu botei lá pra ver assim, ó. Ficou super lindo os dois. Então cada um foi 10 também. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, uma coisa que também não precisa experimentar, que eu vou adiantar aqui a gravação, né? Que é essa bolsa que tá lindérima que eu comprei pra mim. Eu tava precisando de uma bolsa desse tamanho aqui, ó, porque eu não tinha. A alça dela é super legal, tá vendo? Tem essa correntinha aqui, que eu achei um charme. Tem esse bolso aqui, né? Vem com esse negocinho aqui que eu acho muito charmoso também, ó. Tá vendo? E ela tem a alça grandona, gente, ó. Tá vendo? Tem esse bolso aqui, que é enorme. E aqui dentro tem um zipzinho também pequeno, né? E do lado de cá, outro bolso grandão também, ó. Então é super espaçosa essa bolsa. Eu amei ela, tá bom? E essa cor também eu amei. Agora vamos para as roupas que eu comprei pra mim, né? Antes do Ipapiaú, gente, eu passei numa loja aqui em Itajibá e comprei essa saia aqui. Eu achei ela super linda. Olha, tá vendo? Vou vestir ela pra vocês verem com o look que eu montei com ela. Confesso pra vocês que eu não sou muito boa de montar looks, mas, né? Tô tentando, me forçando aí pra ver se eu consigo aprender. E essa blusa verde aqui, ó. Ela é super linda. Eu amei. Ela dá uma laçadinha aqui, ó. Tá vendo? Dá um laço aqui. Vou vestir pra vocês verem como que vai ficar. Essa blusa com essa saia. Peraí que eu já volto. E o que vocês acharam? Acharam que ficou legal esse look, gente? Fala aí pra mim. Gostaram desse, gente? Falem aí pra vocês acharam desse. Super amei esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Muito lindo, né? Eu amei. Tchau. Tchau. E assim, como eu gostei muito desse modelinho aqui, ó. Sem manga por causa do calor. Eu peguei logo dois, né? Porque pra me vestir no dia a dia é muito bom. Ó. Ele lava e seca rápido, né? Então, achei melhor pegar logo dois, ó. Esse daqui eu já peguei pra ir pra um culto, gente. Assim, dia de domingo, né? Sábado. Porque é bem bonitinho aqui na frente do desenho, né? Esse aqui saiu R$38,90 esse vestido. É bem simples, sabe? Mas eu amei. Ó. Depois vocês deixem no comentário qual que vocês mais gostaram pra me saber, tá bom, gente? E esse aqui, gente, foi o que eu mais achei bonito, sabe? O que eu mais gostei. Gente, essa blusinha aqui eu amei ela quando eu vi lá na loja. Essa aqui foi uma das peças mais caras que eu comprei. As outras foram tudo barata, né? E essa aqui, gente, foi uma blusa que tava lá junto com as peças que eu tava olhando, né? E essa blusa, por incrível que pareça, é simplesinha, mas ela é bonitinha, né? Ela tava saindo por R$6,00. Acredita? Tá aqui na etiqueta, ó. Ó. Então, essa blusa eu peguei mesmo, assim, por causa do preço. Não gostei muito dela. Mas eu acho que dá pra vestir, né, gente? Ela é bonitinha. O pano dela não é ruim, tá vendo? Então, meus amores, vocês viram aí todas as peças, né? Ficou esse short aqui, ó, que eu não quis vestir pra vocês verem, né? Porque é um short, vocês já sabem, comum, gente. Pra você vestir por debaixo do vestido, como esse que eu tô vestindo aqui agora, né? Uma saia. Foi R$10,00 esse short, tá bom? Então, essas foram as minhas comprinhas, né? E agora, gente, quero mostrar aqui um mimo que eu recebi de uma seguidora linda aqui da minha cidade. O nome dela é Alice. Um beijo, Alice. Muito obrigada pelo seu carinho, pela minha pessoa, pelo meu canal, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida imensamente. Gente, ela me mandou uns minhas aqui, vou mostrar pra vocês, que eu amei. Eu nunca tinha usado esse tipo de tiara, gente. Olha só que lindas. Tá? E ela vende pelo Instagram dela. Eu vou deixar o Instagram dela aqui abaixo da descrição do vídeo, tá bom? Vão lá e sigam ela, se vocês quiserem adquirir, ó. Tá bom? É muito linda. Ela mandou pra mim. Olha que fofo. Gente, eu super amei, ó. Ela mandou também essa outra aqui, ó, numa outra cor, tá vendo? Mas também é muito fofa, gente. Eu amei, né? Ó. E ela me mandou dois pincéis também, pra passar pó compacto e blush, né? Inclusive, eu não tenho blush ainda, eu vou comprar um blush pra mim, gente. Porque faz vergonha, eu não sei me maquiar. Inclusive, tem pessoas no canal, algumas seguidores que falam, mas sim, eu gravo vídeo de maquiagem. Mas eu não sei me maquiar, meus amores. Vou tentar prender um tiquinho pra poder fazer um vídeo pra vocês de maquiagem, tá bom, gente? Mas, ó, ela também vende lá no Instagram dela, né? Ó, é muito lindo, né? Gente, eu prometo pra vocês que eu vou tentar gravar um vídeo de maquiagem pra vocês, tá bom? Assim que der, eu vou estar fazendo um vídeo de maquiagem pra vocês verem como que eu me maquio sem saber me maquiar. Então, gente, eu tenho que aprender a me maquiar, porque a minha maquiagem que eu uso no dia a dia, ela é bem básica, né? Então, olha esse aqui, lindo, tá vendo? Que coisa mais linda. Muito chique, né? Vou aprender a me maquiar um pouquinho, porque a minha maquiagem, ela só é, geralmente, eu só uso o pó compacto, né? A base líquida pra poder tampar um pouco as imperfeições da pele e o batom, gente. E eu passo aquele negócio dos cílios aqui, ó, a máscara dos cílios que fala, né? E eu passo aquela transparente, eu não gosto da preta, porque fica borrando e eu fico lacrimejando o olho, então eu não gosto. Também não uso sombra, né? Porque eu não sei passar sombra, na boa época eu usava sombra, eu passava muito forte, ficava muito feio, muito brega, então eu desisti de passar sombra. Então é isso, muito obrigada, Alice, pelos mimos, tá bom? Eu amei, querida, que Deus abençoe imensamente sua vida. Gente, se vocês quiserem adquirir, não se esqueça, vai lá no Instagram dela, tá bom? Entre em contato com ela pra ver quais os produtos que ela tem disponível lá e você esteja comprando se você quiser, tá bom? Principalmente vocês que são aqui de Itajibá, né, Ipiaú, Japomeirinho, ela mora em... Dois mil anos depois. De Itaúna, gente, tá bom? Esqueci, levei um século pra lembrar. Ela mora em Itaúna, porém ela é daqui de Itajibá, né? Então, meus amores, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esquece de pôr o like pra mim. Pôr o like! E é isso aí, gente, até o próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Foco like! like